Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos aqui na numeração do chassi do motor de uma Tracker, tá pessoal? Numeração do chassi dela, painel frontal, como se fosse o do Gol ali, fácil acesso, não tem muita dificuldade não. A curiosidade da Tracker, pessoal, fica por conta da numeração do motor, que ela pode ter cadastrado duas numerações, tá? Sempre fica atento com isso aí. Uma numeração na junta do câmbio com o motor, que é a usual da GM mesmo, ou a numeração que fica na frente do bloco, vou mostrar por baixo aqui, fica mais fácil. Na parte frontal ali, como vocês podem ver, que é a marcação mexicana, mas ela pode vir com qualquer uma das duas aí, tá? Sempre bom ficar atento e conferir pela numeração do documento antes de digitar o número e tirar a foto, ok pessoal? Tá aí, numeração do chassi do motor de uma Tracker. Pessoal, inscreva-se no canal, precisando de uma ajuda, entra em contato com esse vídeo e a gente vai ajudar no que for possível, ok? Obrigadão aí, até o próximo vídeo.